Acordei cancelada, tão falando mal de mim Eu tô sendo zoada, só que eu não tô nem aí Ah, como eu amo todo esse drama Eu tenho ranço desse tal de calma Ah, eu adoro todo esse trauma Me faz mais forte o que não me mata Mas por que tem que ser assim? Nada vai dar certo pra mim Eu tento não ligar Mas sempre tem alguém se esforçando pra poder me ferrar Deu merda aqui mais uma vez, mas tudo bem Deu merda, já me acostumei, e tudo bem Deu merda, mas eu não vou parar Foda-se, eu grito, eu choro, eu derro, mas eu vou melhorar Oxi Oxi Até o meu nariz virou motivo de piada Se acha que por isso eu vou parar, cê tá errada Ah, eu adoro todo esse trauma Me faz mais forte o que não me mata Mas por que tem que ser assim? Nada vai dar certo pra mim Eu tento não ligar Mas sempre tem alguém se esforçando pra poder me ferrar Deu merda aqui mais uma vez, mas tudo bem Deu merda, já me acostumei, e tudo bem Deu merda, mas eu não vou parar Foda-se, eu grito, eu choro, eu derro, mas eu vou melhorar Oxi 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 Oxi